Tá no fundo de mato Tá no fundo de minha coração Vida toca forte o tambor Que lá é sagrado Tá no fundo de mato Tá no fundo de minha coração Vida toca forte o tambor Que lá é sagrado Branco de lua E fica marado, tchau O dito do securo Branco de lua E fica marado O dito do securo Mistério de dinote Puta contra nasce corpus Puta contra nasce rujos também A nota desse coração Falou e te acharam Mistério de dinote Puta contra nasce corpus Puta contra nasce rujos também A nota desse coração Tá na turma e te acharam Mininho Funa� a dor na solidão Busa dormir Mas é que é sevir Minha filha É morgue-me Funa dormir Mas é porque é que é que é de calor Fin de angustia Fin de umidade Não foi de medo, com tristeza Porque eu tô sempre de saudade É amor de mim É amor de mim Porque eu tô sempre de dor É amor de mim 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 Porque te senti duro Mi amor de mim Mi amor de mim Nunca mais nunca ouviu Nunca mais nunca ouviu Se fala Nunca mais se buscan Para nos namorar Assim que te dá Pero fala o laila Amiga contando Que me derrubar Se buscan Para nos procurar Assim que te dá Tá no fundo de mato Tá no fundo de mato Tá no fundo de mato Como pegar uma mole Tá no fundo de mato 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 Como pegar uma mole Tá no fundo de mato 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 Amém. 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 Eu vou te dar uma olhada Amém. 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 o que o 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